Música Depende da política nacional, política doméstica. Difícil é que a diplomacia internacional é o sucesso, é o fórum internacional, se é que a raíla política do Estado. Se é que cumpre regras constitucionais, se é que cumpre princípios, regras, Estado de Direito, se é que viola a Constituição, tu não sai, se é que a violação dos direitos humanos, violação da liberdade da imprensa, é que isso acontece a raíla baraca. Não é difícil, diplomatas e rebeldias, e tem embaixadores e rebeldias, mas é difícil. Quando a raíla relatório e amnistia internacional, Human Rights Watch, Freedom House, Heritage Foundation, ou relatório State Department, relatório anual com a direitos humanos, ou relatório rumo à União Europeia, que é negativo, difícil, Portanto, diplomacia e sucesso, ou a raíla política doméstica, mais lá onde há. Diplomacia, Bela, nessa, expande, aumenta, aumenta, e depois, e a princípio da fala, tem que ir a previsibilidade, e a continuidade. Legenda Adriana Zanotto